Carlos de Carvalho Júnior, o meu projeto de iniciação científica é intitulado Teste Rápido de Tintura de Odo para Identificação de Danos em Semente de Grão de Bico. Bom, o Grão de Bico é originário da região sudeste da Turquia, é o segundo em consumo no mundo e é uma excelente opção de cultivo para o cerrado brasileiro devido às condições climáticas que este oferece. No Brasil, a produção é pequena e insuficiente para atender o consumo interno. A semente de grão de bico tem uma característica que o seu eixo hipocótilo radícola é exposto, ou seja, ele é mais vulnerável à incidência de danos, que são comprometedores quando incididos neste local, no eixo brionário, e determina o sucesso da atividade agrícola, no caso, o cultivo do grão de bico. Para a identificação de danos em sementes de grão de bico, geralmente é utilizado o teste de tetrasole, porém é um teste que tem um alto custo, leva horas para ser realizado, e assim tem-se a necessidade do desenvolvimento de um teste mais rápido e eficiente para análise de danos em sementes de grão de bico. O teste de extintura de iodo surge com o princípio de reagir com amido e já é utilizado para a identificação rápida de danos mecânicos em milho. Então, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia de diferentes concentrações e tempos de exposição ao iodo na determinação de danos em sementes de grão de bico. O trabalho consistiu em dois experimentos, que o primeiro foi buscando a metodologia adequada, onde foram utilizadas sementes danificadas artificialmente com bisturi e sementes intactas, sem danos, avaliando-as perante concentrações e tempos distintos para maior eficiência. E o segundo experimento foi em busca da eficiência da metodologia considerada mais adequada no primeiro experimento. Neste caso, no segundo experimento, foi realizada a caracterização dos lotes, teor de água, qualidade fisiológica, que envolveu terra de germinação, desenvolvimento de plântulas e vigor, e danos pelo teste do tetrasolio. A qualidade física foi determinada visualmente e sua avaliação foi dada perante o peso, pelo número de sementes e a aplicação da tintura de iodo em si. No teste de iodo, foram utilizados quatro sub-amostras com 50 sementes cada por lote, foram utilizados 10 lotes de sementes, e a concentração e o tempo determinados pelo primeiro experimento foram empregadas. Então, as sementes foram classificadas como coloridas e não coloridas. As coloridas eram as sementes danificadas e as não coloridas, as intactas. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. No primeiro experimento, os dados foram submetidos à nova e ao Scott Knot a 5% de probabilidade e regressão. E no segundo experimento, os dados foram submetidos à nova, Scott Knot a 5% de probabilidade, análise multivariada de agrupamento e componentes principais e correlação de preço. Bom, no primeiro experimento, constatou-se que a concentração da solução e o tempo de imersão influenciaram no resultado do teste de tintura de iodo. Eles foram resultados significativos a 1% de probabilidade. E assim, os resultados indicam que o teste de iodo se mostrou mais eficaz para avaliar danos em sementes de grande bico na concentração de 10% por um período de 10 a 15 minutos. O período testado e implementado. Então, foi a concentração de 10% por 10 minutos. No segundo experimento, depois de várias análises de dados, várias análises, chegamos na correlação de Pearson. Aqui a gente tem várias siglas. As sementes coloridas pelo iodo se dá aqui e aqui. Então, a gente observa aqui que a correlação das sementes coloridas pelo teste de iodo tiveram uma correlação mais positiva e mais discriminatória com as variáveis danos por número e danos por peso significativos a 1%. Ou seja, com a qualidade física. Então, ao passo que as sementes apresentavam maiores índices de danos em sua estrutura, maior a constatação de sementes coloridas ou danificadas pelo teste de iodo. Porém, nota-se também que tem uma correlação negativa, também significativa a nível de 1%. Não tão discriminatórias com a qualidade física, mas notável com as variáveis de viabilidade e vigor via teste de tetrasolio. Ou seja, com a qualidade fisiológica também. Então, tendo em vista que a premissa do teste de identificação de danos em sementes por meio do contato da solução de iodo com amido exposto pelo dano, exigindo um tempo curto para tal fim, há correspondência entre os princípios do teste e os resultados obtidos nesse trabalho. E as conclusões são que para a aferição do nível de danos em sementes de grão de bico, recomenda-se a realização do teste de iodo com concentração de 10% do produto comercial com concentração de iodo igual a 2% durante 10 minutos. E o teste rápido de tintura de iodo é eficiente na detecção de danos em sementes de grão de bico, visto que seus resultados apresentam alta correlação com as ferramentas empregadas previamente para a identificação e determinação desses danos.